Em frente à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a movimentação dos fiéis começou nas primeiras horas da manhã. O objetivo é testemunhar esse amor imenso que Deus tem por cada um de nós. Ele é tão humano, mas tão humano que ele quis ficar em nosso meio através das espécies do pão e do vinho, o seu corpo e o seu sangue. No trabalho de confecção do tapete, comunidades juntas e pessoas de todas as idades envolvidas. Trabalhando mesmo na confecção do tapete são mais de 500 pessoas, né? E aí desde as crianças até a mais idosa, acho que a mais idosa deve ter uns 84 anos. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande hoje, justamente comemorando sobre o que Jesus nos deixa, né? Como alimento, alimento espiritual. E para nós é gratificante estar aqui, junto com toda a comunidade. É um dia importante para nós, o católico, né? É o dia que a gente comemora a Eucaristia, Jesus, né? Eucarístico. Tá ficando tudo assim muito bonito, não sei quando vai ficar pronto, não sei a hora, mas tá indo lá, né? Na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, a movimentação também começou pela manhã. Mesmo com o tempo ameaçando chuva, mas isso não amedrontou o pessoal, não desanimou ninguém. Então, 17 horas estamos trabalhando. Nos quadros que fazem parte do tapete, destaque para a criatividade. A paróquia, ela fornece o básico, ela fornece areia tingida, a serragem, o pó de café. E o restante do material é trazido pelas próprias pastorais. Então, cada quadro é feito por uma pastoral. Cada pastoral tem a responsabilidade de aprontar aquele seu quadro. Então, esse trabalho, ele já é feito assim, de uma maneira anterior, com reuniões, e depois ele acaba na prática com o trabalho já pronto. Esse trabalho é o símbolo da comunidade e do corpo de Cristo. Envolvimento de toda a família. Participar da tradição é manter essa história, né, que já vem de anos, e poder integrar a catequese, as crianças, os jovens, para dar continuidade a esse evento bonito. É um momento muito gratificante para a gente, né, e de estar junto com o pessoal aqui, com as pessoas. Todo mundo está se doando, está participando, dando o melhor de si. Então, vamos lá.